Candidado Poit, eu fui prefeito e lá ganhei os principais prêmios de gestão dos últimos seis anos no Brasil. Segunda melhor gestão do Brasil pelo Conselho Federal de Administração, melhor gestão pública do Brasil em 2019 nas cidades acima de 100 mil habitantes pelo Índice Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Com os dados de 2020, Prêmio Bande Cidades Excelentes, a melhor gestão fiscal e transparência do Brasil. Sou um produto da educação, revolucionei a educação em Santana de Parnaíba e lá tivemos o maior crescimento do Estado de São Paulo, no IDEB, no ano de 2017. E eu lhe pergunto qual sua estratégia para a educação do Estado de São Paulo. Candidato Elvis, primeiro a gente tem que acabar com esse gargalo que ficou das crianças fora da escola. É força tarefa, é o governo do Estado junto com os municípios, todos pela educação, parceiro, Instituto Ayrton Senna, todo mundo, público, privado, ajudar com aulas de reforços para recuperar o tempo perdido. O nível de proficiência não é 90% que está fora, não. É 95%, somente 5% sabe o ideal para português e matemática, segundo o Saresp, gente, que é o índice que mede 5 mil escolas, 5.300 escolas do Estado de São Paulo. Então, aula de reforço. Logo em seguida, continuar expandido, mas com mais rapidez. Porque São Paulo precisa de um novo lugar, gente. São Paulo precisa de um governador mais rápido. Expandir escola integral, as PES, 4.500 escolas é a meta. Sabe aquele negócio? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. A gente tem meta agora no Estado de São Paulo. 4.500 escolas até o final do mandato para aprender educação financeira, para aprender empreendedorismo, para aprender projeto de vida, gente. E na educação básica, na primeira infância, no fundium, nas creches, o governo tem que colocar esse ICMS educacional para valer. Porque isso aí rolou na Assembleia. Inclusive, o deputado nosso colocou lá para pautar e o governo nunca aprovava, nunca aprovava. Demorou demais. Vamos ajustar essas metas? Tem creche de qualidade. Cuida desde a gestante, porque desde a barriga da mãe, isso interfere na educação e no futuro das crianças. Do zero aos seis anos é a primeira infância. Cuidou bem, vai receber mais recurso do governador do Estado. Cuidou mal, não vai. Ninguém está inventando a roda. Isso já era para estar funcionando no Estado de São Paulo faz muito tempo, porque já funciona em outros estados. Essa vai ser a nossa conduta na educação. Além de arrumar as escolas, viu, Elvis? Porque o Tribunal de Contas foi nas escolas 2021, 2022. Gente, pasmem, mais da metade, 59% das escolas não tem banheiro adequado. Mais das 84% das escolas não tem bebedouro para tomar água. E 40% tem goteira. Então, a gente tem que fazer o feijão com arroz bem feito, aliás, o feijão com arroz reforçado para a molecada e resolver o mínimo para dar dignidade e o futuro melhor para os jovens do Estado de São Paulo. Candidato, o ponto número um da educação do Estado de São Paulo é valorizar o professor, a professora. E assim nós vamos subir em todos os níveis educacionais. Ponto número dois, não permito ausência de vaga de creche. Você que é da periferia de São Paulo, do Estado de São Paulo, nunca mais teremos falta de vagas de creche. O ensino infantil é um ensino de excelência. E nós vamos levar no ensino fundamental 1 e fundamental 2 um diagnóstico perfeito, com todas as delegacias de ensino conectadas, para que a gente possa recuperar o tempo e o conhecimento perdido. E fazer o ensino médio para a empregabilidade. Nós formaremos uma geração de programadores em São Paulo, com dignidade e carteira assinada e expandir o ensino integral. Sem dúvida, Elvis, profissionalizante é importante, carteira assinada é importante, mas precisa ter investimento do governo. Um governo que investe 140 milhões só no orçamento para o ensino profissionalizante, tem que expandir as ETECs, as FATECs, o Colégio Técnico Industrial da Unesp. No nosso projeto, nenhuma escola do Estado de São Paulo vai faltar no mural uma vaga de emprego, porque para quem quiser trabalhar, a gente tem que dar condição. E aí fica a dica, se o partido do senhor, ou qualquer um deles, mas só o do senhor abrir mão do fundo eleitoral de 240 e tantos milhões que vai receber esse ano, dá para botar praticamente 70 mil vagas nas ETECs, com o custo anual de cada aluno na ETEC. Então, é ensino profissionalizante, é capacitação, porque, gente, um em cada quatro jovens do terceirão desempregado. Nós não vamos deixar quem quiser trabalhar, quem quiser aprender, sem um emprego no Estado de São Paulo. E aí é exemplo do Zema, governador, aliás, o melhor governador do Brasil hoje, nós vamos disputar com ele a partir do ano que vem, que fez o Trilhas de Futuro lá em Minas Gerais. Empresa quer contratar programador, como o senhor disse, que está faltando, tem 400 mil vagas de programador abertas no Brasil e não preenche. Quer contratar programador, ter um moleque que quer um emprego, quer uma renda? Nós vamos botar ETEC, FATEC, CTI para agilizar e também os colégios, sistema S e até privado, para poder dar o ensino técnico. A empresa paga para contratar o cara bom e o governo nem precisa colocar dinheiro nisso.